Hoje eu quero compartilhar a minha alegria de ter conseguido esse maravilhoso curso de Rafael Vanazzi, que por sinal é um curso que todos os alunos que pretendem ser um bom acordeonista deviam seguir. Ele é fora de sério, ele sabe ensinar, ele incentiva o aluno, ele sabe passar para o aluno com clareza que qualquer um entende o que ele faz. Os vídeos que ele posta no grupo são maravilhosos, eu fico encantada, é uma surpresa a cada um deles. Então eu aconselho que dê uma olhadinha no curso dele para vocês verem o que é um curso bem feito. Ele é uma pessoa, além de bom mestre, ele é um bom amigo. Tudo que a gente quer aprender, a gente pede para ele, ele tem a resposta sempre pronta. Ele não é desses que tem que procurar a resposta para depois passar para a gente. Ele já diz na hora o que, como é que tem que ser. Então ele é muito bom, ele tem paciência, ele toca junto com a gente, ele faz todos os exercícios junto com a gente, ele repete, ele não tem preguiça, ele tem paciência mesmo. Ele é uma pessoa bem deste ramo que não tem explicação, que ele sabe mesmo. Ele sabe, ele é inteligente, ele fez muito bem feito esse curso dele e está sempre procurando para facilitar a vida do aluno. Façam o curso com ele que vocês não vão se arrepender. Eu estou feliz da vida, tenho muito a agradecê-lo por tudo que eu aprendi. Em poucos meses eu já toco várias músicas. No próximo vídeo eu vou postar uma música que eu já estou tocando e toco muito bem. Façam o curso com ele que é ótimo, eu recomendo. Vocês vão ver mesmo. E aí E aí